Estava com câncer, fazendo quimioterapia, poucas pessoas Poucas pessoas se preocuparam comigo Agora é o seguinte, não adianta vocês irem no meu Facebook Não sei da parte de quem que é, não sei E pedir apoio pra mim Eu não vou dar apoio Porque no momento que eu mais precisei Né? Quem esteve do meu lado? Minha família, né? Meus filhos, meu marido Meus filhos, meu marido, meus amigos mais chegados E a Fabiana, que esteve sempre do meu lado Então, minha gente Não adianta vocês irem lá no Facebook, no direct Tem mais de 200, não sei Olha, eu não vou ler, não vou ver Eu não quero saber, porque quando eu estava na zoa Eu achei que eu ia morrer com essa doença, com esse câncer Não tive uma palavra de carinho Então, cada um sabe da sua vida Porque não adianta vocês falarem Ah, que a pessoa está assim porque fez bariátrica Ela sempre foi assim Não adianta Sempre foi assim E nunca vai mudar Cada um tem o seu jeito de ser Sempre foi assim Então, não adianta Oi, meus amores Bom dia, gente Acho que hoje é sexta-feira, né? Gente, é isso mesmo que vocês estão vendo Acordei agora há pouco Estou acordando cedo E, gente, eu vim falar para vocês uma coisa hoje Que não é tão bacana de ser falado Porque é coisa de família Mas como a gente está aqui na internet No mesmo Na mesma plataforma, né? E está vendo os dois lados Então, claro que a gente tem Principalmente nós, resenhistas Devemos sim falar E pôr o nosso ponto de vista Não se meter, né? Porque nunca se deve se meter Em vida de ninguém Principalmente de família, né? Desculpa, gente Bom, meus amores Eu agora estou falando E eu vou falar da Maracaprio Que todo mundo sabe, né? O que ela já passou Muito, muito, muito grave A Mara foi uma guerreira Lutou muito, muito, tá? E na época que ela estava bem fragilizada Eu me lembro perfeitamente Que eu fiz um comentário, né? Uma resenha para ela Para que ela parasse de falar Porque ela estava focada naquilo Mas como a gente não sabe Da vida do outro, né? Eu não imaginava, né? O que estava acontecendo Por trás Desse telefone aqui Olha, ele acordou agora, viu? Bom, mas agora, né, gente? A Maracaprio, graças a Deus Está curada, né? Está bem Está com o esposo dela na praia Passando uns dias Férias Merecidos Porque o que ela passou Não foi fácil E Chegou a hora, né? De ela desabafar E agora não tem como Falar Não, não fale Não existe isso Porque chega uma hora Que a pessoa precisa Pôr para fora O que está preso aqui E está incomodando, né? E foi o que a Mara fez Ai, gente Me perdoa Gente Eu assisti atentamente A live da Maracaprio Tá? Tudo, tudo certinho Fiquei Bem Chocada, né? Do que ela disse Do que ela levou Um murro, né? Um soco no olho Que chegou a dar Uma paralisação facial Nela, né? Que prejudicou Até um pouco a boca Mas nem parece Viu, Mara? Não precisa de cirurgia Não precisa de nada Perfeita, linda O olho também Eu nunca anotei Mas ela disse Então, claro que Eu vou acreditar nela Que ela está falando E Também que ela Mesma disse Deixou bem claro Que revidou Dando um soco No nariz Da outra pessoa Né, gente? Que é tudo irmã Isso é a pior parte, né? Gente Eu fiquei assim, ó Meu Deus Porque eu também Sou de família De bastante irmãs Né? Eu tenho bastante irmãs E graças a Deus Isso nunca aconteceu E nunca há de acontecer Em nome de Jesus, né? Gente Que É diferente Mas infelizmente Eu sei Sim Que existem Pessoas Maldosas Essas pessoas Com o coração Vazio, né? Que só pensa em dinheiro E prejudicar o outro Né? Gente Eu não estou aqui Para julgar a outra pessoa Só estou falando Sobre o que a Mara Caprio Disse na live dela O esposo O esposo Estava ali com ela Feliz, né? Um lugar maravilhoso Que é aquela praia linda Ali E é merecido Ela merece Receber tudo isso Que ela está recebendo De Deus E todo mundo Que faz Gente Aqui Colhe aqui mesmo Já disse Muitas vezes Que é aqui mesmo A lei do retorno Ninguém vai morrer Para depois Colher nada Não É aqui mesmo Você plantou Vai chegar uma hora Que você vai colher E eu acho que Essa hora chegou, né? E a Mara está certa De poder falar Agora ela pode falar Ela nem chorou Ela falou Bem firme É o que Eu disse na época Né? Sara Se cuida Cuida da sua saúde Depois que você estiver bem Você vem E fala o que você quiser E realmente Ela está assim Pondo para fora Uma coisa Que ainda machucava ela, né? E as pessoas não sabiam Pelo menos Eu não imaginava Uma coisa tão grave dessa Que é você levar Um soco no olho, né? Da sua própria irmã Quebrar uma garrafa E tentar te matar Isso é muito triste, gente Isso não dá nem Para conviver Mas diz a Mara Que perdoou E ainda ajudou No canal E tudo Mas as provocações Continuaram Tudo continuou Nada mudou, né? Então o que ela fez Foi Se afastar, né? Da pessoa E ela está certíssima Ela tem que cuidar Da vida dela Da saúde Do filho Dos filhos, né? Do marido E, gente Eu não tenho muito O que falar não Porque a Mara Disse tudo, né? Só que pra mim, né? Eu não imaginava Que era tão grave Assim, agora sim A gente está vendo Coisas, né? Que estão acontecendo No canal, né? Da irmã Que eu não vou Ficar citando o nome Todo mundo sabe também É a irmã E o sobrinho, né? Estou fazendo coisas Bem chatas E ainda Desmente a gente Na cara dura Que é o pior, né? Você falar uma coisa E ser desmentida Um ar de deboche Várias coisas De seguir pra gente Não machuca, não Mas acho que vai Perdendo a credibilidade, né? Agora, se fosse Minha irmã, né? Nossa, ninguém quer isso Pra irmão Pra ninguém, né? E as pessoas, né? Que ficam pedindo Pra que a Mara Caprio Vajude Dê uma mão pra ela Dê uma força Pra sair disso Gente, ela não quer sair disso Ela está só começando Ela e o filho Que agora Ela está com um corpinho Bem bonitinho Tá novinha, né? Tá bonita Então ela está curtindo Isso pra ela Curtição Só que eles vão Muito além Do que podem, né? De verdade, gente Não é o que podem Aqui na internet, não O que podem na vida Porque tudo tem que ter Um limite Porque senão Você vai Quebra a cara Literalmente E eu peço Que, espero que não Mas está tudo Indicando que sim Eles estão Extremamente descontrolados E a vida não gira Em torno de bebida Farra Shows, né? Tem tanta coisa, gente Tanta coisa que precisa Que é necessário, né? Porque senão Se você vai passar Por esse mundo aqui Sem saber o que é um trabalho Aí já estou falando Para o sobrinho Da Maracapre Sem saber o que é um trabalho Sem saber o que é pegar No pesado, né? Não precisa trabalhar De servente, não, gente De pedreiro Porque cada pessoa Tem o seu limite A sua limitação Sei lá Ele, mas pode Muito bem estudar Pode fazer tanta coisa Para ajudar a própria mãe Mas não Parece que fica ali Só como um passarinho Com a boca Bico aberto Esperando É isso que passa Para a gente Para mim, pelo menos É isso Não estou citando o nome Porque não precisa Vocês estão vendo O que está acontecendo Né? Todo mundo sabe Infelizmente Está acontecendo sim Vai acontecer mais ainda Porque eles estão Em São Paulo Estão aqui em São Paulo Num show Achando, né? Que a vida é isso A vida não é isso Gente Para idade nenhuma Se é adolescente Você tem, né? Os seus pais Que vão te controlar E não vão deixar Você chegar a esse ponto, né? Que está aí Na situação deles E se não é, né? Porque uma mulher De 42 anos Sei lá Com filho adulto Também É para Eram para viver Bem diferente, né? Passando coisas boas E vivendo coisas Muito boas Gente Infelizmente A vida que eles vivem Eu não desejo Para ninguém Porque É regada A cerveja, né? É vício É vício Sim, gente Precisa de ajuda Lógico Mas eu não confio Mais nessa ajuda Nessa cura Eu, sinceramente Gente É tão triste Eu falar isso Porque eu vivi Isso dentro Da minha casa Com meu irmão É Prometia, sabe? Prometia 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 E nunca conseguiu parar Mas É difícil, gente É muito difícil Não posso Chegar aqui Para tirar pedra Em uma E nem na outra Só estou comentando O que eu vi Do que eu estou vendo Da parte do sul E aqui Da Maracaprio E aqui da Maracaprio Então Se você for Pôr na balança Você vai entender Direitinho Essa mágoa Tão grande Que a Mara Tem Nessas parentes Dela, né? Que gente do céu Misericórdia Desejar Que a pessoa Continue, né? Com o câncer É muito pesado, né? Nem tem palavras, gente É muito triste Tudo isso é muito triste E a pessoa esquece, né? Que todos nós Temos telhado de vidro Que um dia, né? Pode passar por isso também Claro que Se a Mara Foi uma guerreira Vencedora Deus, né? Jogou O manto De luz Em cima dela E ela Penseu Ela saiu Dessa Mas tem pessoas Que não tem a mesma sorte Então Nunca, nunca A gente tem que desejar Nada Pra ninguém Se você não puder Desejar o mal Você fica quieta Calada Né? E é isso, gente O que eu vi Eu vi muita Revolta, né? Da Maracaprio De verdade Muita, muita revolta E também vi que O outro lado, né? Da história Os dois Não tão interessados Em perdão E muito menos Em ajuda De jeito nenhum Eles querem mais Beber mais E curtir mais Infelizmente Ou pra eles Felizmente Eu não sei, gente Já não sei também Claro que pra mim Esse mundo que eles vivem É um mundo, né? Que eu nunca conheci Mas eu não vou julgar Porque Eu não tenho esse direito, né? Mas deveriam sim Pensar Já falei tantas vezes Isso O rapaz Que é tão jovem, né? Pode Perfeitamente estudar Porque mãe Não é pra sempre Mãe não é pra sempre Pai também não, né? Já que ele nem convive Com o pai Eu creio Nunca vi o pai, né? Mas Mas a mãe Não é pra sempre, gente Mãe é Também não tem Aquela obrigação De estar sempre Sustentando o filho, né? Se fosse, gente Uma coisa De um rapaz Que tivesse problema, né? Que não pudesse andar Que não falasse Que tivesse Limitações Ele recebia Oloas Mesmo assim O governo Para e não deixa A pessoa dependente Totalmente da mãe Porque mãe É só o nome, gente Mas a gente é humana A gente Qualquer momento É uma máquina Como todo mundo Para, né? E vai embora Então ali Por isso Que nós temos Que soltar Os nossos passarinhos, né? E deixar Que eles voem, gente Porque A gente fica A gente vai Quer dizer E eles ficam, né? Essa é a lei, né? Se Deus quiser É assim E lá não está acontecendo isso São juntos Feito amigos, né? Um tem menos juízo Que o outro Isso aí é muito triste Então No meu pensamento Já que são bons Para curtir Para beber Para fazer tudo Vão juntos estudar É tão bacana também Se matriculem em escolas E vão estudar junto Vão crescer, né? Mentalmente Não precisa ficar Dessa vida Tão fútil, né? De bebida De tanta coisa, gente Que está prejudicando Só eles, né? E a família, né? Que fica Querendo ou não Fica triste Tanto que a Mara Veio para falar Sobre isso Mas Como a Mara Diz nela Que precisa Cuidar da vida dela Da família dela Do bem-estar dela E da saúde Ela é uma sobrevivente Ela é uma guerreira E é isso mesmo, Mara Estou Te dou todo o apoio Todo o apoio do mundo É isso mesmo Você está certíssima Cuide de você Procure Não Nem Querer saber Ver notícias Mas Infelizmente Quando eles Voltarem Eu tenho certeza Que eles vão Fazer uma live Retrucando Tudo Que a Mara Disse Apesar Que eles já estão Avisados Que vão ser Processados Mas Eu creio Que eles vão Fazer sim No momento Que eles estiverem Meio Calibradinho Já Eles perdem A noção De tudo É muito triste Mas o que está acontecendo Está todo mundo vendo Não é só A Eliette Fofoqueira Que está falando Porque isso não é fofoca Isso é Uma observação É uma coisa Que eu não gostaria De estar falando Jamais Eu gostaria De estar falando Que estão prosperando Que estão indo Para um lado legal Mas infelizmente Não é isso E pior que é junto Mãe e filho É o pior A gente que é mãe A gente tem que puxar O filho da gente Para o lado da gente Não Você não vai Você não vai Você tem que me entender Você me respeite Você vai terminar Sua escola Você vai trabalhar Você isso Você aquilo É cansativo Não é só Ser mãe E cuidar Daquela criança Que nem um boneco E a vida inteira Ficar sustentando Não A gente tem que criar Para o mundo Ensinando eles A respeitar As outras pessoas Ensinando eles Em primeiro lugar O trabalho Que é o que vai sustentá-los Porque mais que a gente Possa ajudar o filho Não é O suficiente Não é o que eles precisam Eles precisam saber Se virar sozinho Igualzinho o passarinho Gente Quando está no ninho A mãe Voa para lá Para cá E pega Bichinho E pega Tanta coisinha Põe na boquinha Quando eles começam A criar A asinha E aprender a voar Ela já Tira do ninho Se liberta Isso é uma forma Maravilhosa De amor Gente Isso é amor Agora Fazer o que A pessoa está fazendo Que é apoiar Todas as loucuras Do filho Todos os luxos Porque uma viagem Dessa Não é barato Uma hospedagem Um show Nada disso é barato Gente E a gente sabe Que um youtuber Não são todos Que são ricos Pelo amor de Deus Não sei de onde Eles tiram Tanto dinheiro Para gastar Tão assim Mas Depois Como disse A própria irmã A vida cobra 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 E cobra Feio Mesmo Infelizmente Gente É tempo De eles Ouvirem É tempo De eles Voltarem Atrás Mas Infelizmente Pela experiência Que eu tenho Não vão fazer Nada disso Vão ficar Revoltados E achar Que as pessoas Estão se metendo Na vida E não é isso Como eles estão Vindo aqui Se expor Essas coisas Horríveis Nós também Temos o direito De falar sim Que eles estão Errados Isso não é legal Que estão fazendo Mas Só cabe a eles Decidir Porque a vida É deles Então gente E a gente Só tem que Só lamenta Lamenta muito Por eles Porque eu não gosto De ver ninguém Assim numa situação Sabe Que está indo Para Gente Está na beira Do abismo Só um dedo Assim Já derruba Lá para baixo Depois Para subir Tudo de novo Gente Não consegue Viu Então É um toque Também De uma mulher Que é mãe Que é avó E houve um pouco A sua irmã Também Que já tem 60 anos Como ela disse Tem filhos adultos Também Tem o marido Ali Já passou Com coisa horrível Que foi o câncer Mas ela superou Graças a Deus O cabelo dela Está chique Está muito bonita Mesmo Esquece Esse negócio A boca Que nem dá Para perceber Do olho Isso aí Tirar do coração Isso E você Está perfeitinho Graças a Deus E está tudo Perfeito Gente Eu não tenho Muito o que falar Porque tudo Que a Mara Capri Já disse A gente já sabe E está Cansada de saber Que a situação Lá Não está boa E está indo Rolando Chegando Da beira Do abismo Infelizmente E ninguém Gosta disso Eu pelo menos Não gosto De ver ninguém Passando por isso Quem sabe Deus toca O coração deles Se eles aceitarem A ajuda de Deus E as coisas Vão mudar Lógico Porque ela é nova O filho é novo Mas também Não são bebês Gente O rapaz Não é um bebezinho Que precisa De tantos cuidados E mimos Não O filho da gente Tem que Quando é pequenininho A gente tem que Dar todo o carinho Mas chega uma hora Que eles tem que Andar sozinhos Gente Tem que se virar Para poder ser Valente Porque essa vida Exige que a gente Seja guerreira E guerreiro Luta Lutar muito Faz parte Porque se não Passar aqui Para quê? Para não deixar nada? De bacana? E é isso Gente É só um comentário De uma Nem é de resenha isso Gente É de uma mãe De uma irmã Que eu tenho Várias irmãs Também E fiquei triste Dessa situação Que eu nunca imaginava Que é de agressão Partir para agressão Que poderia ter Até vazado O olho da Mara Muito grave Poderia ter matado É Machucado muito a Mara Com a garrafa Meu Deus Tudo isso Deixa a gente Com o coração Na mão E pensar O que é As pessoas São capazes De fazer Onde vão Porque lá Já está Virado No girar De tanta bebida E agitação Na cabeça Bom gente É Só isso Que eu tenho Para falar E E eles vão Resolver Porque eles Não são criança Nem a mãe Nem o filho Eles Confundiram Mãe Com amiguinha Não pode Mãe É mãe Mãe tem que ser amiga Mas não amiguinha Coleguinha Para passear junto De jeito nenhum Isso aí Não dá certo Poderia ser Um passeio De família Para ir no shopping Mas quando chega Ali a mãe A se propor A ser amiguinha Do filho Ou filha Não importa Para sair à noite Para fazer loucuras Aí a mãe Perdeu totalmente A razão também Ali é os dois Não tem muito O que falar E Não estou citando nomes Porque vocês sabem De quem eu estou falando Mas estou sim Bem Não esperava Que era uma coisa Tão grave Porque é grave Foi grave Faz dez anos Que aconteceu Mas Marca muito Nossa Só quem passou Imagina O sufoco Da Mara Capri Quando estava Tudo isso acontecendo Misericórdia Gente Um desejo Para ninguém E é isso Gente Eu estou falando Sobre Em cima Do que eu Que amava Capri De estar A live Que ela fez Para desabafar Para pôr os pingos Nos is E pedir Para que não vão Pedir para ela ajudar Essas pessoas Que eles não estão Pedindo ajuda também Eles querem isso Eles querem viver Até o último momento Para saber Até onde vai parar E a gente não tem Como impedir isso Não gente De jeito nenhum Eles vão plantar Eles vão colher Eles Infelizmente é assim Tá bom? Vou deixar um beijo Para vocês Um dia maravilhoso Acordei cedo De novo E daqui a pouco Eu volto Tchau gente Beijo Tchau Tchau